Fala galera, tudo bem? Atendendo o pedido aí de uma pessoa que assistiu o vídeo Pediu pra eu fazer um vídeo mostrando Algumas configurações do controlador de aquecedor de piscina, de bomba de calor O MT-526C da Fugaude Mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aqui o like, inscreva-se no nosso canal Esse aqui é o controlador da Fugaude MT-526C É um controlador próprio pra aquecedor de piscina, bomba de calor, trocador de calor Eu vou mostrar pra vocês aqui, em primeiro lugar, como entrar no modo de configuração Depois eu vou mostrar como regular a temperatura do diferencial De que ele vai ligar e que ele vai desligar E como regular a temperatura mínima e a temperatura máxima que consegue regular No caso aqui ele tá instalado numa bomba de calor pequena minha aqui de teste E eu uso esse botão aqui de liga e desliga Aí eu vou ligar ele Aí ele vai aparecer a temperatura que tá água No caso aqui a água tá 26.3 Aí eu vou segurar os dois botões O mais e o menos junto Eu tenho que apertar junto, senão não dá certo Aperto os dois juntos Seguro até aparecer o FUN Aí apareceu a função 01 A função 01 Você coloca a senha A senha que vem de fábrica, ela é 123 Então você vai subir até chegar um, dois, três E aí você confirma Você precisa primeiro no 01, senão você não consegue ter acesso às outras funções Aí a função 02 é o diferencial Isso aqui é o seguinte Quando você regula a sua temperatura da piscina, no caso pra 30 graus Ele vai trabalhar até chegar em 30 graus Depois que ele chegar no 30, ele desliga E aí ele vai ficar desligado Até esfriar a quantidade de graus que você colocar aqui No caso ele vem de fábrica 1,5 Eu acho que é o suficiente Eu uso assim na minha casa Mas tem gente que prefere um grau Tem gente que prefere dois graus Mas eu prefiro deixar o que já vem de fábrica Que eu já acho uma boa configuração Aí o F3 Você vai regular a temperatura mínima No caso aqui eu posso mudar Isso aqui é a temperatura mínima que o usuário vai conseguir acessar Ah, vou deixar 16 Aí você aperta o 7, confirma Aí o usuário só vai conseguir baixar até 16 A função 4 é a temperatura máxima de regulagem No caso aqui estava a 40 graus Ele vem em 40 graus Ele vem assim, ó, 40 Mas você pode regular No caso, ah, eu quero que a minha só vá até 32 Aí você faz assim Você vai lá, muda a configuração Aqui é bom para curioso não ficar mexendo, né? Porque às vezes a pessoa vai lá E coloca 40 graus E aí fica aquecendo muito E para sair da configuração Você aperta o 7 E segura E ele vai sair para a configuração Agora eu vou mostrar para vocês Que eu mudei aqui, ó Eu não consigo mais regular a temperatura Para mais baixo e nem para mais alto Aí eu vou segurar o 7 Vai aparecer o 7 points Aí no caso aqui, ó Eu só consigo ir, ó Até a 32 Eu não consigo ir mais que isso E diminuir Eu também não consigo Ir menos de 16 E está configurado certinho Eu mostrei só Essas três configurações E depois eu faço um vídeo Mostrando o restante Porque tem bastante coisa É um controlador bem completo Então é isso, galera Espero que tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixe aquele like aí E se quiser que eu faça um vídeo Mostrando o restante das configurações Deixe aí nos comentários Que no futuro eu faço outro vídeo Obrigado, pessoal Até mais Até mais